A Polícia Militar do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais agora passa a usar um novo fardamento. A intenção é diferenciá-los da Polícia Militar tradicional, para que as pessoas possam identificar melhor a função dos militares. A Polícia Militar do Meio Ambiente de Muriaé apresentou à imprensa, na manhã desta terça-feira, o novo fardamento da equipe. A principal alteração é na coloração do uniforme. A camuflagem se adequa ao ambiente de trabalho. Olha, após muitos anos de estudo, foi feito pela Polícia Militar essa inovação, mudando o fardamento da Polícia Militar do Meio Ambiente, da farda CAC para a farda camuflada. Isso aí vem a diferenciar o policiamento do meio ambiente. O fardamento vai auxiliar também a população, facilitando a identificação do policial militar, destacando que tem treinamento para fazer patrulha rural e do meio ambiente. Haja vista que é um policiamento especializado. Nós trabalhamos aí com o meio ambiente. Vai facilitar até mesmo para a população, para poder estar visualizando melhor o policial do meio ambiente e assim fazendo os contatos e as informações necessárias para nós. As alterações vão chegar também aos veículos. Viaturas com decalques verdes já chegaram ao Batalhão de Juiz de Fora e em breve deve ser entregue em Muriaé. Mas a quarta companhia que nós pertencemos, que é na cidade de Juiz de Fora, já receberam as novas viaturas lá com a nova pintura e também já está repassando algumas para os pelotões. E consequentemente vai chegar também até os grupamentos. Novas cores, novo fardamento, mas a dedicação dos policiais em proteger a fauna, flora e a comunidade não muda. Sem dúvida, estamos aqui prontos para defender não só a natureza, mas como a vida.